Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Ferreira, esse é o canal Meu Dogo Pastor Alemão. O vídeo de hoje vai ser um vídeo de apresentação. Essa aqui é a Cora, minha pastor alemão de dois anos e meio. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco pra vocês do intuito desse canal. Eu criei esse canal recentemente, essa semana. E o intuito desse canal é levar pra vocês um pouco da minha experiência com o pastor alemão. Eu não sou veterinário, mas tenho uma boa experiência em criar pastor alemão. Já tive outros cães dessa raça. E um pouco do conhecimento que eu tenho eu quero repassar pra vocês aqui através desse canal. Se você tem pouco tempo que está com um pastor alemão, que pegou um filhote agora e está perdido. Não sabe quais os cuidados, quais ração tem que dar ao cachorro. Então, se você tem essas dúvidas, o objetivo desse canal é esse. É repassar pra vocês um pouco da minha experiência com essa raça. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, do tema desse canal. Se inscreve no canal pra que a gente possa crescer. E que assim possamos cada vez mais fazer conteúdo. Que vem agregar na nossa vida e também na vida do nosso cão. Então, é isso aí pessoal. Esse foi esse videozinho breve. Vídeo de apresentação. E logo, logo estaremos aí trazendo mais vídeos. Dando aí umas dicas pra vocês. Compartilhando um pouco do nosso conhecimento. E é isso aí. Se você já gostou desse canal. Deixa aí o seu like e se inscreve para ver outros vídeos. Valeu pessoal.